Olá treinadores, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Professor PA e no vídeo de hoje nós vamos abrir aqui uns produtos que eu peguei numa troca, eu peguei um Arceus V-Star que eu abri aqui no canal, vocês já viram e troquei por 10 Triple Packs de Astro Cintilantes, porque algumas cartas dessa coleção, como é o caso do Arceus subiram muito de preço devido aí a jogatina presencial que revoltou, a falta de produtos inicialmente então essa carta que entra em muitos decks subiu bastante de preço, eu peguei 10 Triple Packs por ele será que a gente vai conseguir pelo menos bater ali no preço, não sair no prejuízo? enfim, eu acho que a gente tem grandes chances, vem comigo então vamos começar, nós temos aqui alguns Triple Packs, 10 Triple Packs, então é bastante coisa, são 30 Boosters é quase uma Booster Box, esse primeiro é do Eevee, quem quiser desbloquear o Eevee, aí está o código e vamos lá, 3 chances, e a ideia aqui é a gente conseguir pelo menos bater o valor ali do Arceus ver se a gente consegue tirar algumas cartinhas valiosas e temos aqui o nosso primeiro, é o Garchomp, eu esqueci de... ah não, não fiz, está certo, ok um Garchomp, reverso holográfico raro, aí está ele, certinho bora lá para o segundo Triple, o segundo Booster, deste primeiríssimo Triple Pack e bora... ahm... é claro, existem cartas que a gente ainda não tirou e as cartas que a gente não tirar, nessa coleção, principalmente do Trainer Gallery eu vou ter que comprar, porque eu quero completar o Trainer Gallery em breve, galera, eu vou fazer um vídeo atualizando a minha coleção aqui pra vocês, tá bom? último Booster, olha, veio uma rara do Torneiros então nada nesse primeiro Triple Pack, nada de muito emocionante mas enfim, como eu estava dizendo, eu quero atualizar... eu quero completar o Trainer Gallery que são aquelas cartas especiais, né? aí o codiguinho do Flaco pra vocês eu quero completar o Trainer Gallery e as cartas que a gente não tirar, a gente vai ter que comprar a mesma coisa vai para o Charizard, tá? o Charizard V Arte Alternada a gente precisa comprar essa carta se não tirarmos ela então eu quero muito tirar ela, né? bora lá, o segundo Booster, nossa, começou bem fraquinho olha um codiguinho pra vocês aí, vamos lá ver se dá sorte começou bem fraquinho aqui, esses dois primeiros Triple Packs um Tropius, um Reverso Holográfico da Glória e um Morgran uau, ok, ok se você não assistiu os vídeos dos Quad Packs eu recomendo, hein? lá atrás, já faz um tempinho que a gente gravou mas os Quad Packs deram muito mais sorte opa, temos um Flareon ok, tá aí pra quem ainda não viu né, mas eu acho que nessa altura do campeonato todos já viram o Flareon mas aí está um Flareon amor, você pega uma sleeve pra mim? esqueci de pegar sleeves aí está o Flareon bom, beleza então já temos um Hit em dois Triple Packs uau, ok não está assim tão legal mas vamos ver mais um do Eevee aqui terceiro Triple Pack ok, você vê, deixa eu pegar aqui pode pôr aqui a sleeve, amor que aí depois eu coloco ele na nossa sleeve assim que a gente tirar mais um Ultra Rare aqui a gente já põe nos dois o Perloin o de Danny um Bear Tick um Reverso Holográfico Raro do Sterectal ok beleza, beleza vamos deixar o Charizard por último aqui se bem que dizem que, né que nunca sai Charizard em Booster de Charizard será que a gente vai provar essa teoria ou não Farfetched Luxial vem uma rara do Motim Motim tá bom tá bom Motim e bora lá então uma pseudo Ultra Rara, né porque essas da Trainer Gallery nem sempre são Ultra Raras são assim esse Flareon nem é tão raro assim mas enfim está valendo uma em dois Triple Packs vem uma rara aqui do Warma Dam uau estamos bem fraquinhos será que deu ruim essa troca, galera? será que deu ruim? a gente abriu três Triple Packs e só esse Flareon tem que tem que ter algo assim que estoura completamente uma banca aqui pra gente pelo menos recuperar o dinheiro do 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 Arceus que a gente trocou, né mas enfim serve também pra conteúdo pra vocês e a gente gosta de arriscar um estádio desmoronado um reverso holográfico do seguro contra o erro é ok bom é vocês têm reparado que eu fiz eu tenho feito um conteúdo praticamente exclusivo dessa coleção porque eu gostei tanto dessa coleção a gente tem tido tanta sorte essa energia turbo é boa um reverso holográfico enfim temos tido tanta sorte nessa coleção que é tem dado muito gosto abrir essa coleção né mas enfim vamos ver se será que é hoje que a gente coloca um ponto final nessa coleção olha lá uma energia vem uma rara do Muck é quatro Triple Packs e apenas um Flareonzinho solitário sozinho ok bom bom eu acho que é porque eu preciso dar os códigos pra vocês que tal vamos entregar os códigos e ver se isso ajuda na nossa sorte tem um código pra vocês e bora esse daqui é ok temos mais um dois três quatro cinco então estamos chegando na metade dessa abertura e mais uma reversa holográfica um Patiritsu e esse é o cara esse é o cara que eu troquei né e nem foi arte alternada galera foi a arte a arte normal do V-Star e ela tá valendo bem ainda né bora lá um Shroomish um Chimetchum um Dusclops vem uma rara dos Cavalier gente do céu o que tá acontecendo será que eu peguei um lote ruim não é possível será deu ruim Milcery Chumchum de Denny um Luxio um Vaporeon ok tá bom Vaporeon é mais uma Evilution meu filho já tá de olho aqui ele tá querendo essas cartas tá bom quem sabe vai pra ele quem sabe quem sabe então um Vaporeon e um Hitmon top vamos colocar nossas cartinhas aqui numa sleeve né porque né precisa cuidar precisa cuidar então bora slivar aqui as nossas duas ultra raras ahm ixi estamos na metade dessa abertura se você gosta de abertura de produtos Pokémon também fazemos abertura de outros TCGs mas especificamente Pokémon é o mais comum aqui no canal é o que eu mais gosto então considere se inscrever no canal deixa o seu joinha comente abaixo se você acha que valeu a pena essa troca por enquanto não tá valendo muito mas vamos lá de repente sai uma carta maravilhosa aqui e o estouro total né vamos lá vamos ver olha eu vi um cantinho aqui hein tem uma coisinha ali vamos ver Riolo um Burmy um Cinturão vem uma rara como eu previa e é um Dracovish é a primeira vez que eu tiro esse Dracovish em tanto tempo aqui tantas aberturas de astros astros cintilantes a gente não tinha tirado ainda esse Dracovish né e o Pokémonzinho feio mas enfim é a primeira vez que a gente tirou ele então ele vai ali para a área VIP e enfim por enquanto não pagou por enquanto não pagou ainda bora lá mas enfim tá dando certo tô entregando os codiguinhos para vocês a sorte tá vindo um Buizel um Gible um Trapinche um Frimplup vem rara Dooster Raptor ok ok é isso né é isso a gente não pode ganhar todas mas é a fé é eterna a gente não pode perder a fé aqui olha só e a gente tem tido tanta sorte nessa coleção que é até difícil de reclamar né até difícil de reclamar bora quatro Boosters faltando quatro Boosters e bora lá agora todos os Boosters aqui são do Flapol são do Flapol tá aí o codiguinho do Flapol para vocês todos esses Boosters agora são do Flapol vamos ver se o Flapol dá mais sorte do que o Eevee né bora lá Grimer Shumesh Biduf Amigos de Galer uma Energia e um Liepard Amor tá difícil aqui por enquanto não se pagou deu ruim hein eu tô achando que essa troca não deu bom não ok beleza amor mas se vocês se divertiram com o vídeo já tá valendo pra mim a troca um backup olha olha só só vim só vim reverso holográfico nada ó o codiguinho vai codiguinho tá difícil bora lá Farfetch'd Duskull parece que tem uns lotes que são tão bons e tem uns lotes que são tão ruins tão horrível a gente não teve tanta sorte também nos outros triple packs que a gente abriu né eu nem lembro já faz tanto tempo porque eu não lembro o que a gente tirou naqueles triple packs mas eu lembro que os quad packs que ficou na memória totalmente porque foi incrível os quad packs foram maravilhosos né então talvez a gente devia ter trocado por quad packs ok Energia e um Lapras um Lapras ok ó vamos deixar o bichão aqui por último e bora vamos lá vai codiguinho e eu tô achando que isso daqui flopou hein gente tá difícil a última vez que você falou isso é verdade a última vez a última vez que você falou que flopou mas o raio cai no mesmo lugar duas vezes duas vezes será o último sempre são os que mais dá sorte será será filho vamos ver Starly Shinx Piplup uma luva ai meu Deus não veio nada de novo mais um triple pack fraco galera temos apenas mais dois triple packs aqui pra tentar tirar um jackpot a gente pelo menos pelo menos empatar não é possível tem que empatar pelo menos dez triple packs quer dizer que o cara que pegou né pegou o o o Arsius vai vai sair feliz se bem que ele comprou isso aqui na loja não era produto dele que eu peguei era ele comprou na loja e enfim enfim foi um rolo lá esses rolos que a gente tem opa um Moltres holográfico esses rolos que a gente faz nesses eventos que acontecem nas lojas e tudo mais foi mais ou menos isso codiguinho e enfim bora galera falta cinco boosters cinco chances Riolu o mestre meu Deus do céu o que aconteceu com esse lote galera que isso virou astros desapontantes eu acho que sim é tá complicado bora lá último booster desse penúltimo triple pack aí falta mais um um Grimer um Tropius vem uma rara do Mimikyu nada demais não é uma carta muito valiosa mas tá aí pra quem não viu ainda né vai lá não vamos não vamos também desprezar o Mimikyu se bem que isso aqui é uma reprint né essa carta já tava em outra coleção não lembro exatamente qual mas já tava em outra coleção e a gente chega aí no nosso último triple pack enfim essas coisas que fazem a gente já ter vontade de ir pra próxima coleção então os próximos aí já é a próxima coleção vamos ver se a gente enfim a gente não pode reclamar da sorte dessa coleção foi boa demais bora lá próximo último triple pack últimos três boosters aqui com Shinks um Imped Imp um Float Soul vem uma rara do Drumpa olha só parece que todas aquelas cartas meia boca que a gente não tirou durante as aberturas aí dos últimos dois meses a gente tá tirando tudo de uma vez agora tá vindo tudo de uma vez é o Drumpa né que é o o dragão Grandpa o dragão veinho tá aí beleza ok ok todos eles estão vindo vai ajudando a gente a pegar as cartas que a gente não tirou ainda ok mais um codiguinho bora lá penúltimo booster execute Grimer Clefairy Energia vem uma rara opa é um Kingler a gente já tirou esse Kingler e eu tô olha ficou eu não sei eu vou ter que somar os preços vão ter aparecido aí na tela né e enfim enfim a não ser que eu não saiba de algum deck do Kingler que tá dominando aí em geral eu acho que não deve valer muito e eu acho que deu ruim aqui hein galera enfim duas ultra raras num triple pack será que tá nesse último aqui seria absurdo se no último triple pack tivesse aquele estouro né vamos ver Gullet Castform Grimer Backup ó vem uma rara vem uma rara do Cão Fable ok é isso aí tamo junto galera eu acho que não se pagou mas tá valendo pela diversão e a gente se vê aí no próximo vídeo estamos chegando próximo da próxima coleção e eu não vejo a hora eu acho que isso daqui serviu como testamento de que já deu vamos pra próxima é isso aí galera tamo junto até o próximo vídeo